Vou falar um pouquinho dos pedais da Furman, quem quiser entrar e ouvir um pouquinho. Esses pedais, além de serem pequenos, porque no mundo de hoje é bacana, porque é fácil de transportar, sem muito peso para a nossa coluna, então isso é muito legal. Além disso, a gente tem um pedal borde pequeno, fácil de montar os pedais, os pedais ficam realmente presos, ele é preso por baixo, para se usado, então não tem como ele ir numa viagem sambar e sair do cabo, sair do pedal, que é algum tipo de problema, que é pra cabo, que às vezes quando o pedal sai da posição dentro do bag, aí o plugzinho do cabo, às vezes parte, aí você chega pra tocar e tá sem o cabo, então outra pessoa vai emprestar, aí já foi. Isso é muito legal. Você vê que tá muito fácil. Se vocês olharem aqui, ó, tem os parafusos aqui atrás, e aí, isso na verdade, o pedal não tem pra morrer. Caso você use algum pedal, eu uso um afinador, que ele não é a forma, a forma não fabrica afinador, aí eu vendo um arco desse tracinho aqui, esse negocinho, então isso é muito bacana. Aí já vem com vários furos, pra exatamente você ter essa possibilidade de vender com arco. O que que acontece? É, os pedais, apesar do tamanho pequeno, tem uma atenção muito bacana, é, você tá ouvindo o som aqui, eu, na verdade, tô usando dois pedais apenas. Era um delay, e, na verdade, eu tô deixando esse delay, aquele eco, assim, um pouquinho de nada, na verdade, pra dar uma somada com o time do solo, e dar uma encorpada. E a distorção, que é uma distorção bem pesada, mas o que que eu faço? Eu não abro o drive todo, e aí, a gente tem um som gordo, cheio, com um gás legal, pra botar rock em novo, e ele não é sujo. Isso é o problema, a gente consegue ouvir tudo. Às vezes eu toco um acorde, e aí, a gente ouve tudo, eu toco um acorde, eu entro no som, e fica aqui pra gente. E aí, com os efeitos, não sei se vocês repararam, tipo assim, o A-A é legal, eu sempre usei o A-A, mas também assim, às vezes você viajar com o A-A, você quer usar uma pedaleira menor, e aí, tem um pedal aqui, que é um envelope de filter, que é característico. Esse som, na verdade, lembra o A-A aberto, né, isso é característica, então isso é muito bacana, né, é um negócio pequeno, você leva, tá, pra quem não quer ter trabalho de ficar ali acelerando, então, é brincadeira, mas é um outro tipo, é uma outra possibilidade. A forma tem uma série de pedais, principalmente, muita coisa de modulação, quem quiser conhecer, pode entrar no site, tem vídeo, tem áudio, tem músicos falando um pouco de cada pedal, então, assim, vocês vão poder conhecer mais. Eu vou tocar outra música, que tá no meu disco, né, No Espelho da Alma, e quem quiser, tem um conflitinho meu aí, aí tem o site, aí lá vocês encontram um vídeo, e tudo mais. O que é 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?